Eu vou pedir aqui para o nosso cameraman dar um zoom aqui para a gente, esse aqui então é o nosso Curipe TP ajustável, eu vou mostrar aqui para vocês um detalhe, então isso aqui é a peça completa, e ela é constituída de duas partes, o canudo e o nosso corpo que chamamos de corpo câmara de ar, aqui tem o corpo câmara de ar fêmea e o corpo câmara de ar macho, e o processo construtivo dele, nós fazemos aqui o encaixe para unir o canudo ao corpo, usamos cola de alta resistência para garantir a durabilidade dessa colagem de junção aqui, e após isso demos um acabamento fino com muitas lixas, muitos grãos de lixa para poder aparecer o veio da madeira, e vocês podem ver uma peça bem fina mesmo, muito bem lixada, e usamos também uma cola natural de alta resistência para unir esse canudo aqui com o corpo, aí fora isso temos também a técnica de machetaria, como vocês podem ver aí, que é uma técnica de encrostamento de madeira, uma dentro da outra, não é um desenho pintado que se apagaria, é madeira dentro de madeira, e assim o desenho nunca se desgastará, durará para sempre, e após isso também utilizamos a cera de carnaúba para o seu acabamento, uma cera 100% natural de uma palmeira, né, para poder certificar que você que vai fazer o uso da medicina, não esteja usando nenhum produto químico, né, então esse produto, posso dizer para vocês, que além de ter machetaria, um acabamento minucioso e fino, ele é um produto sustentável, ecologicamente correto, porque não temos nenhum outro produto a não ser madeira, cola natural e cera de carnaúba. Espero que vocês tenham gostado, e arroa aí para todo o grupo aí do xamanismo, pessoal da medicina, espero que vocês gostem.